Fala pessoal, beleza? Bom dia! Cara de sono aqui ainda, é porque hoje eu acordei bem cedo, hoje nós vamos levar mais uma máquina e mais um cliente aí, um cliente novo, e tô vindo agora aqui, eu vou buscar meu primo, onde a gente vai tá levando essa máquina pra poder instalar lá. Beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí, que a gente vai mostrando como que é feito o processo de retirada de máquina, levar a máquina, tudo pra poder instalar. Beleza? 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 Além das estarem brincando lá no fundo, elas brincam aqui na máquina também. Então a gente acabou de instalar a máquina, eu não consegui gravar eu descendo a máquina do carro, porque logo ali na frente, não sei se dá pra ver no vídeo, tem aquelas faixas de bicicleta, então eu não pude ficar parado ali na frente com o carro, eu só encostei o carro rapidinho, desci a máquina e já coloquei aqui dentro já. Então aqui, mais uma máquina instalada. Lotado de bichinho aí, ó. O pessoal brincar. E lá no fundo, lá, ó, passo kits pra que as crianças possam brincar também. Beleza? Então se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, meu telefone, meu WhatsApp, sempre fica aqui na descrição desse vídeo. Se você quer saber mais informações, vocês também podem deixar aqui nos comentários, que eu tento responder todo mundo. Se você olhar os outros vídeos que eu tenho lá, tem um vídeo mais de 20 mil, 10 mil visualizações, você vai ver que eu tento responder todo mundo. A maioria eu consegui responder. Então se vocês quiserem mandar lá, pode ficar à vontade que eu respondo todo mundo. Tá bom? Mais uma máquina instalada. Acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar o link aqui. Opa, acho que vai estar aqui desse lado aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês acompanharem as outras instalações que eu fiz nos outros comércios. Beleza? Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.